NoTag Games de volta Então gurizada, dessa vez eu vou trazer pra vocês um tutorial, mais um tutorial Dessa vez de como inserir emblemas e uniformes aí no seu PES 2016 Então eu vou fazer um bem rápido aqui, só mostrando pra vocês aonde vocês tem que ir Entrem no menu editar do seu PES, que está lá em extras, que é bem fácil de achar Entrem na opção gestão de dados E aqui gestão de dados, coloquem na opção importar imagens Mas lembrando, vocês tem que ter o pendrive aí com uma pasta escrito o E-PES Conforme está mostrando ali E dentro dessa pasta, tem que ter os arquivos de imagem dos uniformes e dos emblemas dos seus times que vocês querem editar Aqui eu coloquei todos os times da linha inglesa, mas eu só vou fazer do Chelsea só pra mostrar pra vocês Eu vou deixar no link da descrição aí, qual site que eu baixei E que tem vários outros estilos de outros times e emblemas e uniformes que vocês podem baixar e colocar sem problema Então eu vou começar aqui pelo uniforme Aí eu seleciono o meu pendrive Daí aqui vem todas as imagens Beleza, você pode selecionar um por um Vou selecionar todos Vou selecionar só pra ir mais rápido Vou selecionar só os do Chelsea Então eu vou mostrar pra vocês Isso aí Marquei aqui os do Chelsea Botei ok Vou até ir portando Vamos em uniforme Primeiro jogador Vamos ali colar a imagem Ali o primeiro Uniforme E tá aí, gurizada Certinho Uniforme do Chelsea Porém, vocês podem ver que os números estão meio bizarro ali Então vocês fazem o seguinte Então, gurizada Depois que vocês aí alterarem, né U Colocarem aqui a estampa Colar a imagem Então vamos trocar as cores Daí no caso Tá amarelo A gente coloca aqui um branco Com a cor do uniforme Aí branco Beleza Número do peito Não tem Opa Não tem Número das costas Colocar branco Colocar branco Também E o nome Também Colocar branco E já era, gurizada É isso aí Depois vocês só Repitam os passos Fazendo isso Beleza Barbadinha Aí Segundo jogador Colar a imagem Vou colocar aqui o branco O Chelsea E Tá ali, ó Bonitinho Certinho Só trocar aí Só trocar aí As cores Também Colocar o preto E Tá pronto Grisada E pra fazer o logo É a mesma coisa Tem que colocar o logo ali Importar E no logo E fazer a alteração também É só não coloquei o logo Aqui na pasta ainda Mas depois eu já vou fazer a alteração Mas é barbada Grisada É isso aí Não tem Não tem problema Se a Todo mundo tá reclamando Que não tem licença Mas tá aí, cara Licenciado Pela gente Né, gurizada A Konami deu essa Já que eles não conseguiram a licença Eles conseguiram então Essa facilidade Pra nós jogadores de peça Então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se vocês não Não deixaram ainda Emblemas Fazer a mesma coisa Carregar Só que eu não tenho ainda Eu não carreguei Não botei nenhum No meu pendrive Mas é só carregar e colocar Você pode até tirar A foto do técnico aí também Beleza? Então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Pra ajudar Não se esqueçam aí De se inscrever Se vocês não estão inscritos ainda Compartilhem o vídeo E é isso aí, gurizada Um abraço E Falou!